Música De regra, o seu órgão eleitoral, o partido Ida-Ida, tem que acessar o atributo de uma bandeira no panfleto e a fatia em público Cira. Bem, a campanha remata é uma, mas a realidade é o atributo do partido se dá acessar. A situação é o presidente do CNE José Agostinho Belo-Hateten, órgão eleitoral se controla onde identifica atributo de uma bandeira se continua a existir o atributo público Cira, não é pela forção. A legislação, o partido Ida-Ida, tem que acessar que o partido Ida-Ida, tem que ser dentro da campanha, 30 dias, cartaz, panfletos, etc. O partido Ida-Ida, tem que ser dentro da campanha, tem que ser dentro da campanha, 30 dias, obrigatoriamente, o partido Ida-Ida, tem que ser dentro da campanha, você não é carregado, tem que ser dentro da campanha, tem que ser dentro da campanha. o que é que você está fazendo. Mas se você não é responsável, você tem que ser atentado, você tem que ser atentado. E a regras não é que você está fazendo cada eleição. Ihe eleição parlamentar Tine Nene, Partido Sanulores e Gitu, ma competência eleição parlamentar. Abram Amaral, Rafael Luz Reis, Jemen.